MÚSICA Juan ensenha espanhol Numa noite estrelada, Juan dorme animado por causa do passeio combinado. Amanhã, ele e sua amiga Maria vão ter um dia bem especial. Vão conhecer cada animal de um zoológico que dizem ser sensacional. Maria acordou ansiosa, esperando por essa tarde gostosa. Depois de muito caminhar, o meu amigo dorminhou que eu tentarei despertar. De um sonho ao pesadelo, acordar ele e irá. Esta é a casa dele, bem bonita e enfeitada. O quarto dele é bem ali, onde embaixo de sua janela eu vou chamar até ele me escutar. Nossa, de onde vieram todas essas borboletas? Só pode ser do jardim da avó do Juan. Elas são lindas. Saberia me dizer exatamente quantas borboletas são? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Ocho, nueve, dez. Agora que todas as borboletas já foram embora, eu vou chamar o meu amigo. Olá, Juan, você já está pronto para o nosso passeio? Mas Maria, ainda são sete horas da manhã. Nós combinamos de ir ao zoológico apenas às duas horas da tarde. Você tem toda a razão, Juan. É que eu estava tão empolgada que eu resolvi vir para sua casa assim que eu acordei. Maria, você está sempre se confundindo com os horários. Lembra quando marcamos aquele dia para você vir almoçar aqui em casa? Eu me lembro sim. Foi na semana passada. Você chegou aqui em casa às três horas da tarde, mas pode ficar tranquila que agora você vai entender direitinho o horário das refeições do dia. Que hora é? São as oito. Hora do desayuno. São as doce. Hora do desayuno. São as seis em punto. É o atardecer. São as sete em punto. Hora do desayuno. São as oito da noite. Mas que legal, eu aprendi mais uma. Puxa, Juan, eu não sabia que a palavra almoço em espanhol era almuerço. Já que você chegou tão cedo, vamos aproveitar amanhã para brincarmos um pouquinho antes do nosso passeio. Revisão. Juntando as peças do quebra-cabeça. Você pode ver como é um delicioso... Desayuno. Assim que entra pelo portão, Maria se arrepia de emoção. Ela fica entusiasmada com onde mora o seu amigo que a adora. É como um universo de objetos diversos. Cada coisa no seu canto. Cada canto com seu encanto. Nossa, Juan, sua casa é muito diferente mesmo. Eu sempre imaginava que ela fosse muito linda e enfeitada. Mas é ainda mais bonita do que eu realmente pensava. Tem um monte de coisas e um monte de lugares que eu adoro dentro dessa casa. Parece que sempre eu descubro algo novo. Conte logo. Estou morrendo de curiosidade. A casa. A habitação. O jardim. O salão. A ventana. Ela seu. La cocina. Puerta. Revisão. Descubra o caminho que leva La Cocina à imagem correspondente. Maria, você acertou a trilha do jogo Labirinto e eu fiquei todo perdido. Eu gosto muito desse jogo. Você é muito esperta, Maria. Obrigada. Agora sou eu que vou contar pra você as coisas que eu mais gosto na minha casa. Que legal. Então conta tudo logo porque eu estou muito curioso. Las flores. O computador. O computador. La silla. O computador. Os pend homme. O computador. O sofa. A cama O televisor Relacione cada uma das figuras 1, 2 e 3 aos seus nomes corretos em espanhol Más palavras Tazas Vasos Platos Cucharas Tenedores Cuchillos Botellas Revisão Revisão Desembaralhe as letras E descubra qual é a figura secreta Taças Tcham 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 Prepare-se para a parte que eu mais gosto da casa inteira Olha, eu acho que eu sei o que é São os seus carrinhos, Juan É quase isso, não são só meus carrinhos Mas meus brinquedos todos que estão bem guardados, Miss Hermano Tem tudo o que você pode sonhar É como um lugar mágico Juguete Uno Uno monopatim Uno Dos Dos pelotas Uno Dos Tres Tres linternas Uno Dos Tres Cuatro Cuatro robots de juguete Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco cohetes Revisión Qual pedaço A, B ou C Dos robots É o que está faltando na figura de um robot Nossa, quantos brinquedos incríveis, Juan E eu cuido de todos eles com muito carinho Agora me explica uma coisa Para que servem essas duas bolinhas? Uma é para jogar e a outra é para o cantor segurar E por que tem quatro robôs? Porque com quatro robôs eu posso formar a patrulha robótica Shokun É realmente muito bacana E o que mais, hein, Juan? Más palavras Uno Dos Tres Quatro Cinco Seis Seis Coches Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Máscaras Nove Nueve bolígrafos Diez 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 juguetes Qual sombra corresponde à imagem deste cote? As duas crianças se envolvem na brincadeira. Juan é um herói. Maria é uma guerreira. Conhecem uma fada em uma floresta encantada. Encontram um monstro malvado. Fogem por um caminho abandonado. Depois, constroem uma cidade toda colorida. E nela apostam uma corrida. E o vencedor é... Juan, querido, venha almoçar, meu filho. Quem chega por último é mulher do sapo. Olá, vovó. Essa é minha amiga Maria. Maria, essa é a minha avó. Olá, como vai, senhora? Bem, obrigada. E você? Olá, como está? Bem, obrigada. E você? Mais uma vez. Olá, como está? Bem, obrigada. E você? Olá, como está? Eu estou bem. Muito obrigada. E você? E quantos anos você tem? Eu tenho 77 anos. E você, menina? Eu tenho 7 anos. Muito bem. Vamos lá. Quantos anos você tem? Eu tenho 77 anos. E você, menina? Eu tenho 77 anos. E você, menina? Más uma vez. Muito bem. Vamos lá. Que tal? Eu estou bem, querida. Muito obrigada. Muito obrigada. Quantos anos você tem? Muito bem. Quantos anos você tem? Eu tenho 77 anos. E você, menina? Eu tenho 7 anos. Olá, bom dia. Olá, bom dia. Como te chamas? Me chamo Juan. E como estás, Juan? Bem, obrigado. E você? Olá, que tal? Muito bem. Quantos anos você tem? Olá, eu tenho 8 anos. Juan, onde você é? Eu sou de Brasil. Juan, onde você se dedicou? Eu sou estudante. Eu sou de inglês e um pouco de espanhol. Até mais, Juan. Até mais. Até mais. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. E... Adiô? Até mais. Oi, até mais. Até mais. Até mais. Até mais. Olá! Buenas noches! Olá! Buenas noches! Adiós! Hasta mañana! Hasta pronto, meu amigo! Maria, hoje fiz peixe para o almoço e também tenho ovos e salada. Eu espero que você goste. A comida da minha avó é muito saborosa e hoje não vai ser diferente. Eu adoro peixe frito, adoro moqueca de camarão, lasanha, feijoada, pizza de calabresa. Nossa, eu não imaginava que você era tão gulosa assim, Maria. Gulosa eu sou, mas meus olhos são bem maiores do que a minha boca, viu? Pelo menos é o que a minha mãe diz. É, minha avó também me diz isso só porque eu tenho vontade de comer um montão de coisas. Pan Jamão Queso Leite Su Naranja Huevos Pescado Revisão Descubra as palavras que estão escondidas em meio às letrinhas Então, presunto em espanhol é ramon? Isso é muito divertido! Que tal pararem de conversar um pouco e voltar a comer, hein, meninos? Ah, vovó, mas eu tô gostando tanto da nossa conversa! Ora, vocês não gostam tanto de comer, meus queridos? Então vamos lá, agora é a hora, comam tudo! É melhor mesmo, senão vamos perder a hora do passeio, não é, Juan? Caramelos Helado Batata Lechuga Poço Bananas Ananás Ananás Piruli Revisão Qual figura? Um, dois ou três? Corresponde à imagem correta do ananás Más palavras Más palavras Sartén Sartén Licuadora Cucharón Cocina Cocina Harro Harro Poter Revisão Revisão A comida A comida estava uma delícia! Depois do almoço ficamos na mesa conversando por um bom tempo! Agora estou esperando Juan se arrumar para irmos ao zoológico! Maria, você viu como estou bonito? Ah, sim, claro, bonito você está, Juan, mas não acha que essa roupa é muito séria para a gente brincar hoje no zoológico? É, você tem razão, Maria! Me dá só um minutinho! Parece que Juan está bastante empolgado! E agora, Maria, será que esta roupa está de acordo? Estaria se fôssemos para a praia! Vamos andar muito no zoológico! Se for de chinelo, vai sujar todo o seu pezinho! Então, Maria, eu já volto! Esse Juan tem um parafuso a menos! E agora, Maria, será que eu acertei? Se estivéssemos no inverno, essa seria a roupa ideal, mas está um sol lindo lá fora! Você vai entrar em erupção dentro dessa roupa de inverno! Então, o vulcão aqui vai tentar mais uma opção! Acho que vamos demorar para conseguir sair de casa! Calcedino Corbata Saco Chancla Permudas Revisão Qual o caminho que leva a ilustração de calcetim? Um, dois ou três? Eu estou curiosa para ver a roupa que o Juan escolheu! Essa ficou legal, não é, Maria? Eu estou ficando muito craque! Você está realmente pensando em ir passear vestido assim? Chuteira é para se usar num campo de futebol! Por que você não coloca uma roupa que seja bem confortável para passearmos juntos hoje no zoológico? Eu tive uma ideia, Maria! Me espera só um pouquinho! Eu tenho a impressão que o Juan está brincando comigo! Ah, essa roupa é super confortável! Eu também acho! Você ficou ótimo com essa roupa! Está perfeito! Vamos embora! Ah, Maria! E você acha que eu sou louco de sair de casa de roupão? Eu só estava brincando! Isso! Eu já tinha percebido, Juan! Agora vamos! Eu vou te mostrar um uniforme novo da minha escola! Eu já volto, Maria! Ah, o Juan é muito sapeca! Veja só, Maria! O que você acha? É lindo! Você ficou muito bonito! Agora chega de desfile de moda e se arruma logo! Não vejo a hora de chegar no zoológico! Más palavras! Pantalones! Camiseta! Camisa! Calzoncillos! Vestido! Corra com piceira! Revisão! Relacione cada uma das figuras 1, 2 e 3 aos seus nomes corretos em espanhol Zoológico Zoológico Depois daquele verdadeiro desfile de moda masculina Eu achei que nós não chegaríamos a tempo ao zoológico Eu desde o começo sabia que chegaríamos a tempo Você que é muito apressada Bom, deixa pra lá O importante mesmo é que nós chegamos ao zoológico A tempo de aproveitarmos a tarde inteirinha Isso quer dizer que você nunca vai deixar de ser apressada, não é? Claro que não O que estamos esperando? Vamos entrar e ver um montão de bichos E nos divertir de montão Essa jaula é do animal que é considerado o rei dos animais Você sabe o nome dele? Leão Esse animal tem os maiores dentes de todo o reino animal Você sabe qual é? Elefante Você sabe me dizer qual bicho anda com sua casa nas costas? TORTOGAC TORTOGAC HENA Simil Loro Hormiguero Revisão Encontre as palavras símio, hiena e louro escondidas nas letras. MÁS PALABRAS Qual é o nome do animal que tem o maior pescoço do mundo? Hirafa Qual é o nome do bicho que não tem perna, mas tem peça? Culebra Hipopótamo Gavilã Camello Jaguar A visita ao Jardim Zoológico foi muito legal. Eu me diverti muito com os enigmas que criamos sobre os bichos. O dia todo foi muito especial. Maria, e se nós brincássemos mais um pouco, relembrando tudo o que fizemos de bom hoje? Já sei. Que tal brincarmos de cinema imaginário? Cinema imaginário? Eu não conheço essa brincadeira. Como se brinca disso? É fácil. Basta imaginarmos que estamos dentro de um cinema. Assim poderemos ver tudo o que fizemos ao longo do dia. O que você acha? De imaginação eu sou muito bom. De imaginação eu sou muito bom. É só ficar com os olhos fechados e imaginar com bastante força. Olha só, Maria, que cinema mais legal. Vamos ver um filme do que fizemos durante o dia? Começando comigo chegando na sua casa. Vamos, eu quero ver as borboletas que você disse ter voado em volta de você. Eu achei aquilo incrível. Agora eu quero ver a carinha que você fez quando entrou em minha casa. Sua casa é linda. Quero visitá-la pelo cinema. Foi tudo tão gostoso que nós temos que combinar um novo passeio. Eu adorei a ideia, mas você já sabe qual passeio faríamos da próxima vez, Maria? Eu não sei. Mas que vai ser algo surpreendente, isso vai. Quando vamos ver. Mas que vai ser um filme só a sua espécie. Quando vai ser o filme do wiadomo. Eu estou pelo filme, vamos ver. A CIDADE NO BRASIL